Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, Belinha. Agradecer ao pessoal que assiste nossos vídeos. Estamos encontrando com bastante pessoa que acompanha nosso canal, né Bela? Viemos aqui no supermercado Coca, aqui na Juvenal Mafra, aqui no centro, né? O pessoal ali, a menina do caixa ali que acompanha nossos vídeos, né Belinha? Chamou a gente ali para perguntar se era a gente mesmo, um abração. Indicou nosso canal aí para a Cleide e para a Idneia também, daqui de navegantes, um abração para elas. Agradecer a todos que assistem nossos vídeos de uma forma ou de outra aí. Estão acompanhando o crescimento do nosso canal, da nossa evolução. Muito obrigado mesmo a todos, de coração mesmo. O nome meu da Isabela, né Belinha? Para quem está conhecendo a tagarela de falas aí, a lindinha do papai, né Belinha? Olha o buguinho, Belinha, olha o buguinho. Olha ali. Agradece então, Belinha. Vai lá Belinha, agradece. Então pessoal, quero agradecer a todos que seguem o nosso canal, que ajudem a fortalecer. A crescer cada vez mais, né Bela? Aham. Deixa um like para eles, né Belinha? Deixa um likezão para eles, né? Agradecer imensamente, viu gente? Obrigadão mesmo a todos, né? Para o pessoal que já acompanha a gente também há muito tempo também, agradecer mesmo do fundo do coração. Porque no começo, quando a gente criou esse canal aqui, a gente pensou que não ia chegar nem a mil inscritos, né? Que é o mais difícil. Tudo é difícil. Mas para todo mundo que começa um canal no YouTube, né? O mais difícil é chegar aos mil inscritos. Por quê? A partir dos mil inscritos, né? É fazer a plataforma enxergar o seu conteúdo. O algoritmo entender que você está postando vídeo direto. O algoritmo entender que o seu conteúdo é satisfatório ou não. Então, é lógico que o meu ainda, em visto de muitos outros canais, é o meu e eu estou crescendo direto. Estava passando em frente a Muniz aqui. Nessa sexta-feira, dia 8. 8 de setembro já, gente. Praticamente o mês começou e já estamos no dia 8, já. Tá louco. Semana que vem já é meio do mês, né? Então, gente, é complicado. Né? Fazer o algoritmo entender o seu conteúdo. Fazer o algoritmo entender o seu conteúdo. Se o seu conteúdo é bom ou não. Porque eles avaliam tudo, né? Hoje ainda eu falo como um canal pequeno ainda. Porque querendo ou não, estou beinando 6.500 inscritos ainda. Mas com a ajuda de todo mundo aí. E os likes que vocês deixam lá fortalecem demais. O YouTube entende que o nosso canal está tendo uma divulgação. Está tendo um range maior de pessoas assistindo. E, consequentemente, o algoritmo entende para distribuir para um raio maior de pessoas. É assim que funciona. Quando você entra na plataforma, na qualquer site de pesquisa. Pode ver para você ver no seu Facebook, no seu Instagram. Você entra na pesquisa assim. Placa de carro, por exemplo. Estou vendo a placa do carro ali. Toda hora vai aparecer para você onde você tem que fazer placa de carro. Isso aí é o algoritmo. Você pesquisou, o robozinho foi lá e entendeu que você está procurando placa de carro. Toda hora ele vai apresentar para você. Placa de carro. Placa de carro fazendo a vinda do Juvenal Macro. Placa de carro em tal lugar. Placa de carro em Curitiba. Placa de carro em São Paulo. Olha aí. Pode ver para vocês ver. Pode fazer um teste para você ver. Aqueles anúncios que aparecem até no próprio Instagram. Você não está esperando que alguém apareça um anúncio lá no Instagram. Não é? Placa de carro em tal lugar. Você nem está esperando. Então, esse aí é o robozinho do algoritmo. Então, ele entende que você pesquisou aquilo. Ele vai te ficar dando a opção em que todo dia você vê. Todo dia ele vai apresentar para você um lugar que você tem que pesquisar. Isso é o robozinho do algoritmo. Então, cada vez que vocês entram em um vídeo de uma determinada pessoa, ele vai ficar mandando aquele link para você direto. Direto. Vamos entrar aqui na rua Manoel Zidro. Sentido aí rodoviária ou terminal rodoviário ou terminal de passageiros aqui de navegantes. Uma voltinha pelo centrão de navegantes. Então, eu agradeço mesmo, viu, gente? Cada vez que vocês assistem nossos vídeos, que deixam aquele like, né? De uma forma ou de outra aí, contribuem para o crescimento do canal. Agradeço a todos. Em nome meu, da Isabela. Outra é da Simone também, que muitas vezes participa conosco nos vídeos, né? Mas, geralmente, eu que é a cagarela de falas. A Copiloto. Né, Copiloto? Muito obrigado a todos mesmo, do fundo do coração. E se puderem assistir, deixar aquele likezão, né? Tá bom, velhinho. Olha o terminal rodoviário de navegantes, olha aí. Um catarinense. Catarinense, que tem duas rotas aqui de navegantes, né? Uma de manhã e a outra no finalzinho da tarde. Direto para Curitiba. Fiorito. Inaugurando mais algum hub dele aqui no central de navegantes também. Avenida João Sacavém. Vamos dar uma voltinha até ali a... A pracinha do Pontal. 20 graus. Dia bem tranquilo, sem... Não tem nem vento, praticamente. Madrugadão, lanches. Mais do que recomendado para quem quer... Comer um lanchinho e navegantes. Casas para alugar, olha. Essas plaquinhas brancas aqui, olha. Casas para alugar, olha. Sueli. Rita. Olha aí, olha. A Nair. Fala, Carlão. Olha aí, o prazo. O pessoal trabalhando hoje, sexta-feira. Trabalhando. Os quiosques da prefeitura e para o pessoal do artesanato. Muitos quiosques daqui. Deixa aquele like, gente. Se inscreva no canal. Ativa aí o sino das notificações. Né, Belinha? Eu e da minha tagarela de falas. Da minha copiloto. Da minha companheirinha. Chegando aqui perto do Colégio Sinergia. Aqui, para quem não sabe. Ou para quem conhece a cidade. Ou para quem não conhece o que está chegando hoje. Foi a partir daqui que foi feita a festa. De aniversário de navegantes. Né, Belinha? Onde a gente estava aí, olha. Já vai fazer duas semanas já, gente. Como é que pode? Fizeram toda uma mega estrutura aqui, né, Bela? A Isabela vem no show do Baitacá aqui. Se divertiu. Olha aí. Sensacional, hein, gente? Sensacional. Olha isso aí. Top. Olha a visão disso. Olha isso. A água do rio está bem barrenta devido às chuvas, né? Não está tão clara. Mas olha isso aí. Bairro Fazenda, Itajaí. Amarindo de Itajaí também ali. Fizeram um deck ali para descer nos barcos ali embaixo ali. Desce na lateralzinha aqui das casas aqui. Vamos dar uma voltinha aqui no bairro São Pedro. Para quem não conhece. Aí, ó. O Poço de Saúde, Unidade Básica de Saúde de São Pedro. Qual é a sinergia? Fica aqui, ó. Parte dos fundos dele, né? Se eu tivesse entrado naquela rua lá, eu ia sair aqui. Aquela chuvona que deu terça-feira, gente, que eu falei para vocês que, né? Fez um estrago aí na região. O Coler Sinergia aqui quebrou tudo. Vou mostrar para vocês que agora aqui. Olha as telhas ali, ó. Olha lá. Olha o monte de telha ali, ó. Olha aí. Olha lá. Olha essa parte aí. Tudo destelhada. Devido ao vendaval que deu. Vendaval que deu aí... Terça-feira, por volta aí das três horas da tarde. Né, Belinha? Choveu forte, né, Belinha? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Fortalece e ajuda muito os nossos conteúdos. Mudaram o sentido da rua aqui agora. Antes podia virar, agora não pode mais. João Hélio da Luz, bairro São Pedro. Bairro bem tranquilo, bem calmo aqui de navegantes. Pra quem não conhece, ó. Tá andando uma voltinha com nós aí. Né, Belinha? Não vai São Pedro, né, Bela? E a gente vai selando a 26 de agosto. Lá pra cima, as vielinhas aqui do bairro. Bairro bem tranquilo, né, gente? Bem sossegadinho. Aí, ó, a gente vai saindo a avenida ali. A avenida aqui foi... Totalmente colocado camada de asfalto também, igual... Igual grande parte da cidade. Olha aí. Ela vai ser fora a fora, arrumada. Essa rua aqui também era bem ruim, gente. Agora tá bem de boa, olha pra vocês, né? Pelo menos uma parte dela, né? Falta terminar outra parte ali, que vai selar no ferro e bolt. Eles tão fazendo ainda, vocês pararam aqui pra... Mas vão continuar até lá no ferro e bolt. Nada contra essas pedras, né? Nada contra essas pedras, mas assim, se a camada... O asfalto, ele muda a visão, né? Vocês viram ali na frente? Ele é totalmente diferente, né? A camada de asfalto, ela muda a visão. Deixa o aspecto mais de organização. Quem quiser voltar pra Jão Sacavém, vira à direita aqui. Pra quem quer sentido prefeitura e ferro e bolt, e tá aqui. Agradecer a todos que assistem nossos vídeos. De uma forma ou de outra aí, assiste nossos vídeos, contribui pro crescimento do canal. Quem quiser ajudar o canal a crescer, link na descrição do vídeo. A prefeitura de navegantes. Do ladinho do ferro e bolt. E do porto. Olha aí. Pra quem quer atravessar perto de Jair, nove reais esse ferro e bolt aqui. Lá no Andabalsa, que é um ferro e bolt também, mas a gente chama de balsinha, né? Sete reais e trinta e cinco centavos. Praça Central de Navegantes. Sexta-feira, hein, gente? Olha aí, movou que não pode virar mais ali. Eu só virei aqui pra vocês verem, mas ali. Em frente é a igreja matriz, aí. Onde Nossa Senhora dos Navegantes. O pessoal tá mão na massa. Tem um navio de... O navio oceanográfico aqui de Damarinho, no Brasil, aqui em Itajaí. Tá lá na frente, olha lá. Um cinza. Vai ficar aqui aberta a visitação. Quem quiser visitar. Se não me engano é da umas... Da umas 18 horas. Hoje tem visitação lá. Talvez eu venha com a Isabela ali. Vão vindo e Belinha, viu? O navio? É dia 8 e dia 9. Vai estar aberta a visitação, se eu não me engano. Quem já foi, deixa no comentário aí, gente. É muito interessante, viu? Já visitamos um. E já visitamos o Cisne Branco também. Vou falar pra vocês, viu? Show de bola. É impressionante. Beleza, pessoal? Agradeço a presença de todos no canal. Sextou. 11 horas e 11 minutos. Uma voltinha por navegantes. Agradeço a todos que assistem. O pessoal que encontrou nós aí também hoje, a Cleia e a Dineia. Lá no Mercado Coque. E a outra menina do Caixa também. Lá que eu esqueci de perguntar o nome dela. Me desculpa. Mas agradecer a todos vocês aí por... Estar ajudando de uma forma ou de outra. E a gente ia aumentar nosso rádio de divulgação no YouTube. Bom final de semana a todos. Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, né, Bela? Valeu, pessoal. Fui!